Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. O seminário faz parte da programação do Maio Amarelo e tem como tema a segurança viária sob o aspecto das recentes mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. O encontro vai reunir instituições responsáveis pela segurança viária em Caruaru. O gestor da 4ª Ciretran, Jefferson Paz, destaca que o objetivo do evento é debater as mudanças na legislação de trânsito brasileira. Nós estaríamos promovendo um encontro com todas as forças de segurança viária com o intuito e com o objetivo principal de debater as recentes mudanças no Código de Trânsito Brasileiro a partir da Lei 14.071-2020, que entrou em vigor desde abril de 2021. Esse encontro contará com a participação daquelas pessoas, daqueles agentes, daquelas instituições que fazem a segurança viária em nosso município. Portanto, contará com a presença de representantes da PRF, além do DETRAN, a MTTC, BPTRAN, BPRV, BIESP, 4º BPM. Também teremos representantes da OAB, da CONSEG, da Polícia Civil e também da EDUCATES. Todos nesse objetivo de debater as recentes mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Nós ouvimos Jefferson Paz, gestor da 4ª Ciretran. A programação acontece desde as 8 horas da manhã no auditório do SESC Senat, localizado no bairro Indianópolis. Juliana Santos, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Música 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 Música